Tivemos acidentes motociclísticos durante essa semana aí, alguns, e nessa terça-feira, durante a noite, também teve uma jovem que acabou colidindo com um carro ali em Santa Rita, na casa do Guiné mesmo. A mesa veio ao solo e estava queixando muita dor na região do ombro. Então a guarnição estava local, fez os procedimentos conforme protocolo e encaminhou o hospital para os cuidados médicos. Chegando no local, percebeu-se que não corria maiores riscos? Sim, sem maiores riscos, apenas suspeita de uma luxação ou de uma fratura na região do ombro. Tivemos um outro acidente, não é isso? Sim, no dia de ontem a gente teve outro acidente motociclístico também, onde um jovem, acho que se assustou com um animal na pista, e deve ter entrado à frente dele, ele veio ao solo, caiu. Ele já tinha algum problema particular no joelho, uma lesão no joelho, e ali estava queixando muita dor nesse local. Tinha escoriações também, a guarnição também foi até o local, fez os procedimentos conforme o nosso protocolo, imobilização e estabilização e encaminhou mesmo para o hospital. As demais ocorrências registradas foram todas de menor potencial? Sim, todas foram de menor potencial. Precisando dos trabalhos da equipe do Corpo de Bombeiros, o que deve fazer? Sim, pode ligar no nosso telefone nacional, que é o 93, ou se não no nosso telefone funcional, que fala diretamente com a gente, que é o 99994-8241.